E aí, tudo bem? Sabia que você já pode usar seu cartão Orocar nas principais carteiras digitais como Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay? Tenha sempre seu Orocar com você e pague sem precisar pegar a carteira. Aproveite essa comodidade! Adicione o seu Orocar na carteira digital que tem no seu smartphone Apple ou Android registrando seus dados. É um jeito rápido e seguro de pagar as suas compras e ainda contar com os benefícios que o seu Orocar oferece. Agora você tem uma versão digital do seu cartão e com ele pode fazer suas compras por aproximação usando apenas seu celular. Se você gostou dessa dica e quer ver mais, é só ficar de olho aqui nas redes do bebê que eu vou estar por aqui pra ajudar você. Até a próxima!